1ª Leitura Aquele que permanece nele não peca. Leitura da 1ª Carta de São João Caríssimos, já que sabes que ele é justo, sabe também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabes que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca, mostra o que não o viu, nem o conheceu. Palavra da Salvação Salmo responsorial Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Evangelho Eis o Cordeiro de Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com a água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.